Olá meu caro amigo, boa tarde para todos que acompanham o programa Balanço Geral. A gente está nessa manhã de quarta-feira do lado do secretário de Infraestrutura, Silvio Silva, ele que vai conversar com a gente para falar da rodoviária que está retornando à construção. Isso para nós é muito bom porque é um cartão postal de Presidente Dutra. Como é que está esse processo aí? Retomamos a obra da rodoviária, já tem uns 30 dias. E com certeza nos próximos 60 dias conseguiremos entregar essa rodoviária com uma rodoviária que a população de Presidente Dutra merece. A gente vê que toda Presidente Dutra vai ganhar. E as pessoas que vêm de outras cidades, que chegam aqui em Presidente Dutra, vão ver algo importante que vai belezar o nosso município. Com certeza, uma rodoviária de qualidade, com guichês, com banheiro, com lanchonetes e com toda uma infraestrutura que as pessoas podem ir e vir de Presidente Dutra. Secretário, a gente vê que o governo não para. Ali na rua Gonçalves Dias estão fazendo ali um canteiro de obra. Isso vai muito beneficiar, claro, toda a sociedade ali? Com certeza. Hoje nós começamos a implantar o asfalto na rua Gonçalves Dias. Vai ser toda recuperada. Vamos fazer a drenagem da rua Gonçalves Dias e o recapeamento. A gente tem acompanhado o governo do Raimundinho da Audiolau, o prefeito. Tem feito muito durante esses dias, né? Com certeza. O prefeito vem trabalhando desde o dia 1º de janeiro. E assim, vem cumprindo suas promessas de campanha, né? E para frente o Presidente Dutra. Esse foi o lema, com transparência, com toda dificuldade. Mas com certeza vamos melhorando a cada dia. E quem ganha com isso é a população de Presidente Dutra. Secretário, você está à frente da Secretaria de Infraestrutura. Como é que você vê aí esses sete meses? Esses sete meses foram sete meses de muito aguerrido, né? Passamos por muitas dificuldades, mas vivemos avançando cada dia mais um pouco. Tentando resolver o problema do lixo, tentando resolver o problema dos buracos, tentando resolver o problema de drenagem. E nós vamos indo, que é um projeto de quatro anos, né? A gente pede um pouco de paciência, mas com certeza a cada dia nós vamos conseguindo melhorar a qualidade de vida da população de Presidente Dutra. Que foi para isso que o prefeito Raimundinho da Audiolau foi eleito. Para cuidar do seu povo, cuidar da sua gente. A gente deu uma olhada com todo carinho nas escolas, mesmo com a parceria do governo do Estado, mas o município também tem se dedicado muito. A gente vê que as escolas estão bonitas, logo logo as aulas vão se iniciar. Isso é muito bom para todos os pais de alunos, para os alunos só vai enriquecer, lógico. Com certeza, eu acho que o governo se faz com parcerias, entendeu? Então, o prefeito veio desde sempre, desde quando ele se elegeu lá atrás, em outubro, ele veio buscando parcerias com o governo do Estado, buscando parceria com o governo federal, buscando benefícios para o presidente Dutra. Então, com certeza, até parcerias público-privado, como teve aquela ação na praça, né? Da Caixa d'Água. Aí, o governo foi e reformou a praça, já tem várias escolas reformadas. Para início de governo? Para sete meses de governo, é significativo, é muito bom, né? Então, isso mostra o interesse, a busca do prefeito em fazer parcerias para a melhoria da cidade. A gente observa exatamente, meu caro amigo telespectadores, é os secretariados, que cada um tem feito sua parte. A gente deu olhada aí no trabalho da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, agora a Vossa Excelência como Secretário de Infraestrutura e demais coordenadores do nosso município. Algo brilhante, a Secretaria de Cultura também tem feito melhor como demais. Isso é muito bom para um governo que está engateando sete meses, mas logo, logo a gente vê trabalho prestado em prol da sociedade. Com certeza. E só quem tem a ganhar com isso é a população. Então, o que eu quero dizer? Eu quero agradecer a todo o povo de presidente Dutra, que tem nos dado força, tem nos acompanhado, que acreditou e continua acreditando. É para frente que se anda, presidente Dutra. Ok, então, meu caro amigo, você que acompanha o programa Balanço Geral, a gente vai ficar também mostrando algo importante, que o nosso município vai receber, que o nosso prefeito Raimundinho Daudiolá vai trazer em prol da sociedade, em prol do povo deste município. A gente mostra aqui na tela da TV Cidade.